Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, último vídeo aí, eu pensei que a gente ia acabar o Michigan, né? Só que quando eu completei lá o troço, aí apareceu, concluiu a primeira parte. E aí começou a segunda parte aqui da Super Encomenda, né? Então nem sei se aqui é a segunda parte que vai acabar ou se vai ter uma terceira parte, né? Então nem posso estar falando. Eu estou aqui, né pessoal, no Rio Negro, tá? Que pegar consumíveis, eu estou aqui na fazenda. Eu estou aqui no Rio Negro por quê? Porque aqui no Rio Negro é onde tem os blocos de concreto, né? E eu não tenho mais nada de implemento lá que tenha bloco de concreto, nada, né? Então eu vou ter que pegar aqui. Então eu vou ir com vocês aqui provavelmente até ali, nos blocos de concreto. Talvez eu vou dar um corte e vou voltar quando eu estiver lá na represa já, para a gente pegar o combustível, tá? E aí dali aí provavelmente eu vou com vocês, tá? Se eu não fizer isso aí de dar esse corte assim, o vídeo vai ficar muito longo, tá pessoal? Praticamente eu tenho que atravessar todo o Rio Negro aqui. Aí aqui o Rio Negro é mais tranquilo, tudo que eu vou ter que fazer, tá? Lá na represa que vai ser mais complicado. E depois lá no lago da ilha também vocês sabem que é tranquilo, né? Tirando aí os alagados e tal, essas coisas, é tranquilo. Já a parte ali por onde eu vou passar com a represa, com esse caminhão aqui, corro sério risco aí de perder a carga no meio do caminho, né? Então provavelmente aí eu vou com vocês ali, a represa, né? Aqui não, aqui eu vou ali até a gente chegar ali no bloco de concreto. Tá, e aí dê lá, eu dou um corte, aí quando eu estiver lá na represa, aí eu pego e volto com o vídeo para vocês. Eu vou aproveitar aqui que a gente está perto aqui do ponto de combustível, tá? Aqui eu vou abastecer também já o caminhão. E depois ali a gente lá na represa, a gente vai no posto de combustível, né? Mas, né, até eu chegar lá o caminho é longo. Então deixa eu passar aqui, pegar aqui logo abastecer, deixa eu passar por trás aqui para ficar fácil de eu manobrar, beleza, tá cheio, porque eu vou voltar ali assim agora. Só aqui já vai dar uns minutinhos já, até chegar nos blocos de concreto ali. O percurso já vai ser meio longo já. E aí depois ali, posso até mostrar no mapa para vocês, ó, que eu deixei tudo demarcado já até eu sair da represa. Olha ali, ó, o que eu vou ter que fazer. Tá, então, é melhor dar esses cortes aí do que o vídeo ficar muito longo, né? Bom, e o vídeo tem que ser no máximo aqui no SnowRunner, eu acho que uma meia hora, né? Ainda mais que o pessoal não está acompanhando, né? Não estão acompanhando o vídeo inteiro, tá? Estão acompanhando muito pouco aí o vídeo. Então não adianta eu botar vídeo muito, muito longo. Vamos lá, vamos lá chegar aqui nos blocos de concreto ali para a gente pegar. É blocos de concreto. Concreto, eita, estou gaguejando. É bloco de concreto, né, pessoal? Não é laje de concreto. Laje de concreto a gente tem lá na represa, né? O bloco de concreto é só aqui nesse depósito do Rio Negro. Do outro lado aqui do mapa para a gente conseguir chegar lá na represa. É longa a situação. E depois ali a represa também vai ser atravessar praticamente o mapa inteiro, né? Mas aí, ali, eu quero fazer com vocês. Eu vou demarcar o caminho antes de voltar ao vídeo, né? Claro. Bora, caminhão. Sobe. Aqui eu demarquei o caminho ali. Seria mais curto, mas eu não sei. Senão vai ser mais complicado aqui para estar passando agora. Deixa eu ver. Qualquer coisa, eu vou pelo mais longo ali, mesmo que a gente tenha que passar dentro da água lá. Mas eu acho que é mais tranquilo. Então, eu vou tentar por ali, né? Vamos ver. Deixa eu só passar aqui primeiro, que é logo ali na frente, à esquerda, ali, o atalho, né? Quem conhece o mapa aí que está jogando, que está acompanhando, já conhece aqui bem, né? Olha o caminhãozinho passando aí, sem ligar a WB. Se fosse o Flester aqui, já era a WB, guincho, puxando. Já o Brutão aqui não, né? Vamos ver se ele vai passar assim. Vai passar sem ter que usar nada. Vamos, acelera. Show de bola. Aqui é a esquerda agora, né? Vamos ver. Deixa eu dar uma ligada no AW dele, que já está com tração na frente. Caraca. Patinando, que é uma beleza. E aí, me arrisco por aqui. Vou tentar, né? Vamos ver. Caminhãozão grandão, assim. Um implemento grande atrás. Vamos lá. Você tem que torcer para o caminhão ter força, né? Devagar ele vai indo. Está devagar, mas está subindo. Só mais essa parte aqui, inclinada agora. Aqui na frente, acho que já fica de boa, já, né? Beleza, sobe. Bom, acho que dá para desligar o AWD, né? Tem que desligar para poupar um pouco aí do combustível. Já foi 40 litros dali até aqui, né? E o percurso que eu tenho que ir lá é grande ainda. Tem uns atoleirosinho, né? Mas nada que a gente não consiga estar passando, né? Hoje, o depósito é bem ali na frente, né? Só esse pedacinho aí, né, pessoal? Quase 10 minutos, né? Então, imagina se eu fosse trazer tudo. Indo atravessando todo aqui o mapa. Atravessar toda a represa. Ainda tem lá a ilha que também não é no comecinho. É lá nos troncos que a gente tem que estar entregando. E os troncos ficam lá para o meio do mapa, né? Então, a gente já vai ter a represa ali. E lá, ali, o lago da ilha, né? Para estar passando. Então, tranquilo. Pelo menos eu estou mostrando aqui a gente pegando essas duas cargas, né? Os consumíveis. Tá, e agora vamos pegar ali os blocos de concreto. Então, consumíveis tem lá na represa. Só que pelo caminho que eu vou ir, saindo do posto ali, eu teria que ir até a fazenda lá para estar pegando, né? E aí não é isso que eu quero fazer, né? Eu quero passar ali pelo posto de combustível, passar pelo lugar mais complicado ali. Isso aqui é o mais curto para a gente estar indo, né? Só torcer para não fazer besteira. 188 litros. Torcer para esse caminhão chegar lá, né? Com esse combustível. Não sei, eu sempre fico nesse medo, sempre chego com sobra lá, mas vai ter uma hora que eu vou ter esse medo e eu não vou chegar. Mas vamos lá. E aqui à direita já, ó. O depósito. E aqui a gente já chega aí para a gente estar pegando os blocos de concreto. Vamos lá, Camila. Acelera. 60 litros de combustível já. Beleza, vamos passar aqui. Bora pegar a carga aqui e já vamos embora, né? Gerenciamento de carga. Blocos de concreto, né? Isso aí. Uma carga de cada. É isso aí. Então tá, né, pessoal? Vou dar aquele corte quando eu estiver lá na represa. Eu volto com o vídeo para vocês. E aí, pessoal? Voltando aqui. Já estou na represa, né? Já demarquei todo o caminho aqui que eu vou estar fazendo, né? Foi longo ali, pessoal. Foi longo o percurso para eu estar chegando aqui agora, né? Só que vamos lá. Agora sim eu vou direto aqui com vocês. Só torcer agora que o combustível que a gente chegue lá nos troncos, tá? Eu vim, entrei por aqui assim, parei desse jeito. Não esqueci que eu tenho que pegar a carga aqui, né? Pera aí. A carga de combustível. Beleza. Pegamos uma carga de combustível, né? Deixa eu ver só se eu consigo manobrar aqui. Sem ter que fazer toda aquela volta lá, né? Já dou uma poupada aí no combustível também. Manobrando aqui. Show de bola, né? Agora vamos lá. Esse caminho aqui que é o complicado, tá, pessoal? A gente está passando. Já marquei ali o caminho até a gente chegar lá no lago da ilha. E aí quando eu passar para lá eu vejo o percurso que eu vou estar fazendo e se o combustível vai estar para chegar, né? Se não der, eu vou ter que ir até a loja de implementos lá. Eu compro o implemento, abasteço, né? Você pode estar fazendo isso, né, pessoal? Não tem o posto de combustível, mas tem a loja de implementos. Você pode comprar o implemento. Abastece ali o caminhão e já vende já o implemento, né? Isso aí que eu acho que é falho neles, né? Que eles já botaram para não ter posto de combustível, né? Então que os implementos quando a gente comprasse, vinha esse vazio. E a gente tem que ir até o posto de combustível encher. Se não dá para fazer isso aí que eu estou falando, né? A gente enche, utiliza, né? E já vende novamente já. É a maneira aí que dá para estar fazendo aí, né? Dá para dar uma burlada aí no sistema já. Não, 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 não. Puxa, puxa, puxa. Caraca, foi por pouco, hein? Se eu não toco o guincho na hora ali, o caminhão ia tombar. Logo no comecinho aqui já ia dar ruim. Caraca, salvei ali, hein? Salvei na experiência agora, hein? A experiência aí no jogo aí que me fez salvar essa carga. O problema é que aqui é o fácil, pessoal. Dessa parte aqui que a gente vai passar. Já foi 20 litros de combustível praticamente já. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar para chegar lá. Eu acho que não, acho que eu vou ter que fazer aquilo lá. Se eu botar lá no mapa, lá, eu vou provavelmente até a loja de implementos lá em off. Com caminhão só, né? Volto até ali a entrada. Com ele abastecido para estar fazendo o restante do mapa com vocês. Mas qualquer coisa, se eu tiver feito isso, eu falo, né? Se eu tiver feito isso aí, eu falo mesmo para vocês o que eu fiz, né? A gente tem que cuidar para não inclinar muito. Vocês viram ali o que aconteceu, né? Quase foi a carga toda. Puxão aí sim, né? Tudo que eu fiz Teria ido por água abaixo. Não por água abaixo, né? Poderia tentar vir com O flatter ali. Está salvando aí a nossa situação, mas Não sei, né? Até dava, mas ia dar trabalho. Opa, botão errado. Eu quero ver a carga ali atrás. Devagar, devagar. Sem inclinar demais. Opa, segura. Aqui eu não estou vendo se está inclinado ou não, do jeito que eu estou olhando ali, né? Do jeito que eu estou olhando, nem dá para saber se está inclinado ou não. Aqui agora, aqui agora é outro cantinho complicado que a gente tem que estar passando. Vou tentar fazer assim, ó. Eu vou bater na árvore aqui. Não. Consegui passar. Vamos caminhar. Acelera. Aqui qualquer coisa ele escora na árvore, né? Sem inclinar. Só vou tentar manobrar aqui. Já para não deixar inclinar muito. Beleza. Acho que aqui agora eu posso puxar a câmera na frente ali. Ó, escorando na árvore, né? É o jeito. Vamos lá. Já foi 40 litros de combustível. E tem chão pela frente ainda. Vamos lá. Lá no lago da ilha não tem essa preocupação aí para... De capotar, pelo menos eu acho, né? Pelo que eu me lembro. É só mais aí se a gente vai ter combustível ou não, né? Deixa eu passar aqui por baixo. Acho que é melhor do que eu meter ali por cima, ó. Vai inclinar a carga ali, né? Mão de bola. É só escolhendo o caminho certo para passar, né? Lá no começo que quase capotou, eu achava que ali não capotava. Por isso que eu nem... Nem cuidei muito, né? Mas quase foi a carga ir embora ali naquela hora, né? Beleza. Primeira parte lá, acho que foi em torno de uns 10 minutos. Olha aí, cuida a carga, cuida a carga. Vai devagar, vai devagar. Ó, para a carga tombar é... Dois palitos, né? Rapidinho ela tomba, ó. Ó a inclinação aqui. É porque eu não estou vendo a... A inclinação, né? Deixa eu dar uma olhada na carga aqui atrás. Bora, caminhão. Ali vai inclinar demais, é só passar ali embaixo. Vai passar aqui por cima. A câmera enlouqueceu ali agora. Ah, beleza. Estamos quase passando por essa parte aqui dessa... Até vou olhando aqui atrás aqui. A carga, nem vou olhando caminhão lá na frente. Vamos cuidando da carga aqui. Qualquer coisa tem árvore do lado ali. A gente mete o guincho rápido, né? Para salvar que nem eu salvei lá atrás. Quase batendo na árvore lá. Passou. Show de bola. Aqui é melhor descer reto assim do que tentar puxar para o lado, né? Aqui vamos. Quase saindo da montanha aqui. Quase chegando ali. A gente já vai chegar para atravessar o rio. Acho que o pior foi. Eu acho, né? Mas não dá para relaxar, né? Tem que ir cuidando. Relaxar. Relaxar dá problema. Vai cuidando até o fim. Aqui ainda tem que passar aqui, ó. Só passar ali pela frente, né? Não dá para querer acelerar demais aí e capotar aí o caminhão, né? Eu acho que ainda vai ter uma terceira parte, pessoal. A gente tem que levar uma super encomenda para a ilha de Drummond, tá? Torço que não, né? Torço que acabe aqui agora para a gente poder ir para o Alasca. Mas eu acho que vai ter aí da gente levar uma carga até a ilha de Drummond. A gente trouxe uma aqui para a represa. Uma para o lago da ilha, né? Se não tiver para o Rio Negro também, né? Vai saber. Uma para cada mapa, né? Uma super encomenda para cada mapa. Vamos ver, né? Vamos fazer esse aqui agora. Vamos concluir ali. E a gente vê se concluiu. Essa vai ser a segunda etapa concluída. E aí a gente vai para uma terceira etapa. A câmera mais para trás para a gente chegar ali, ó. Um pouco da carga, né? Bora, puxa. Vamos ligar o AWD também um pouquinho, né? A gente tinha ligado a AWD. Beleza, mas agora foi. Show de bola. Eu demarquei para fazer a volta por lá, né? Pelo caminho certinho. Talvez tentar passar pelo meio ali e acabar atolando, né? Vamos passar por aqui mesmo. Fazer o caminho certo. Para não ter problema, né? Vamos pela estrada. 167 litros de combustível. Eu acho que se a gente chegasse com 100 litros lá, acho que dá. Mas o problema é que 66 litros até sair ali, acho que a gente vai gastar mais do que isso. Ainda mais que está tendo esses atoleiros aqui, né? E aqui é um monte aqui agora para frente. Um em cima do outro. É meio que nessa lerdeza aqui até a gente chegar lá na entrada do lago da... da ilha. Vamos dobrar à esquerda aqui. E vamos embora, né? Além de qualquer coisa, eu vou fazer aquilo lá, né pessoal? Vou até lá a loja, abasteço, volto ali até a entrada do mapa. E dali eu continuo com... com vocês para não ter problema, né? É porque depois eu tenho que tirar esse caminhão dali, né? Então é melhor ter combustível para isso, né? Acelera caminhão, acelera. Vamos lá. Faltar algumas marcações pela frente ainda. A gente está passando para a gente chegar lá. Será que é muita toleira agora nesse... nesse pedacinho? E a água que a gente vai passar ali na frente. Aqui a gente teve que fazer a tarefa aí de consertar o caminhão, né? Consertar o caminhão. Daqui a gente passou com o implemento aquele de serviço. Vamos lá até o outro mapa lá, né? Foi o implemento de serviço que a gente utilizou para estar consertando aquele... é o Western Star, eu acho, se não me engano. Que aí a gente ganhou ele, né? Puxa no guincho, puxa no guincho para tentar dar uma acelerada. Show de bola. Que lerdeza isso aqui agora para ir, né? O caminhão está patinando que é uma beleza ali, né? Olha as rodas ali atrás, ó. Olha a patinação aqui. Também lama, lama e lama aqui, né? E agora a subida. Olha a subidinha aqui. Íngreme que só e não tem nada de árvore. Praticamente, para estar metendo o guincho ali, tá... Tá puxando, né? Tem que torcer só para o caminhão na força bruta aí, tá... Tá subindo. A água escorrendo aqui, ó. A água que a gente já vai ter que passar. Não estamos muito longe aí de sair do lago da ilha, hein? Tá, do lago da ilha, não. Sair da represa para o lago da ilha. Vamos lá passar aqui agora. Tem que ligar o AWD aqui um pouco. Vai, vai, vai. Tá indo se arrastando, né? Tá sem tração nenhuma. Tá patinando... Todas as rodas. Olha, consegui pegar lá na frente. Dá para até desligar o AWD agora. Para poupar o combustível. Ligar. Já não. Eu desliguei. Travou tudo, né? Agora desliga. Não precisa mais. E o guincho dá para soltar também já. Beleza? Mais essa marcação aqui agora. Acho que tem mais uma água para a gente passar ali na frente. E a gente já chega ali agora no túnel, né? Ali é o túnel já aparecendo, né? Marquinha amarela ali. Vamos lá. Só cuidar aqui para não virar essa carga. A gente já está mais perto do que o objetivo aí. Do que... Do que nunca, né? Vou dar uma atolada aqui. Tem que ligar o AWD para... E vai mesmo assim. Não foi. Vamos. Agora foi. Vai, vai. 113 litros de combustível. Bora, caminhão. Bora. Acelera que a gente chega. É, mas eu vou ter que fazer isso aí de abastecer lá mesmo, né? Chegar talvez até chegaria. Mas aí depois como é que eu saio dali com esse implemento, né? Não tem como botar resgate aí. Com o implemento. O implemento vai ficar para trás. Eu não posso fazer isso, né? Nível da água perigoso. Liga o AWD. Liga no guincho aqui já para acelerar. Vai, 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 vai. Bora, caminhão. Só mais um pouquinho. Atolei aqui agora. Legal, hein? Vai ter que pegar aqui agora. Sendo manual. O guincho para tentar pegar lá atrás, lá. Só. Eu estava pegando nesse aqui. Abaixamos até de 100 litros de combustível já. Por causa desse atoleiro brabo aqui agora. Vai. Acelera. Pega a tração. Pega a tração. Pegou? Tá, pegou lá na outra árvore lá na frente. Show de bola. Agora a gente consegue sair. Saiu, né? Não adianta nem eu poupar combustível porque não vai dar para ir direto, né? Não adianta nem querer poupar combustível agora. Agora o negócio é... Chegar ali no lago da ilha, né? Logo. Acelerar aqui para... Liga o AWD. Não vai passar assim. Só vai, né? Você tem que... Ter paciência. É uma coisa que eu não tenho muito, mas quando está passando assim lento demais. Bora, caminhão. Pega mais tração. Beleza. Vai pegar um pouquinho de tração ali agora. Vai ou não vai? Já pegou um pouquinho só e já perdeu, já. Aqui agora pegou. Vai. Vai se embora. Pronto. Acho que atoleiro desse jeito aí agora não tem mais, né? A gente já vai pegar a esquerda ali na frente, ó. E já vamos pegar aí o túnel aí do... Lago da ilha, né? Acho que eu já vou dando corte, né, pessoal? Quando eu estiver ali com o caminhão ali daquele jeito pronto. Eu volto aí com o vídeo para vocês. E aí, pessoal? Já fiz aquele esquema aí que eu ia fazer de abastecer o caminhão, tá? Fui até a loja ali de implementos. Comprei uma cisterna. Abasteci o caminhão. Vendi de novo. E voltei aqui, né? E já estou indo aqui, já demarquei o caminho para a gente estar indo. Estou indo aqui à direita aqui, logo quando a gente já entra aqui no mapa, né? Estou indo aqui à direita para a gente chegar lá nos troncos, né? Acho que aqui é o lugar mais perto para a gente estar indo por aqui do que ir lá na serraria lá embaixo. Fazer a volta, né? Mas aqui eu acho que é mais perto para a gente estar indo. Acho que aqui agora vai rapidinho, né? Não me lembro. Faz tempo que eu não passo por aqui. Acho que não tem muito atoleiro por aqui, não. Além que esse caminhão para sentir, o atoleiro tem que ser forte, né? Não esses barrozinhos aqui. Nossa, tem que ser grande para ele... Ele sentir isso. Não, não. Estou meio estranho isso aí agora, mas... Deixa quieto, né? Vamos lá. Vamos embora. Embora que é o que importa aqui. A gente entregar essa carga logo lá. Ver se vai ter mais uma etapa ou se a gente vai poder ir embora para o Alasca, né? Queria poder ir embora para o Alasca, né? Mas... Não, não. Não faz isso comigo. Não vai capotar aqui agora, não. Não, não. Vem cá escorar aqui no poste. Mas tu não vai fazer isso comigo. Estou aqui no lago da ilha, capota essa carga aqui agora. Loco, aí sim, né? Passei pelos lugares piores lá para poder capotar e capotar aqui agora essa carga. Meu Deus, dá um infartinho ali toda vez que a carga daquela é inclinada ali. Não pode. A carga não é alta assim desse jeito. É uma inclinadinha ali, inclinada daquele jeito ali. O implemento atrás, né? Ligar a tração AWD aqui. Senão, a gente vai demorar a passar ali. Desligar novamente. Eu quero poupar o combustível para eu poder voltar depois, né? No mínimo, até a loja de implemento ali. Vender o implemento. Mesmo que acabe, eu tenho que estar fazendo isso, né? Porque eu quero vender o implemento, né? Não quero deixar aqui no mapa. Vender que é mais um dinheirinho, né? A gente está indo aí para a gente ir para o próximo mapa. Provavelmente depois está comprando os caminhões de lá para a gente estar usando caminhões diferentes, né? Está usando os meus. Eu sei que esse aqui é bom. Os que a gente tem ali, o Flaster, o Pacific e o P12 é bom também, né? É bom a gente estar usando algumas coisas diferentes também, né? Não usar sempre os mesmos, né? Beleza. Ali na frente, acho que a gente já pega a esquerda. Lá, acelera. Depois, só seguir reto. E aí a gente chega lá no local que a gente tem que estar chegando, né? Nos troncos ali para a gente estar entregando as cargas. Eu acho que eu trouxe as cargas certas, né? Combustível, consumíveis e os blocos de concreto, né? Espero não tenha feito besteira nenhuma aí ter trazido carga errada, tá? E eu posso dizer para vocês que eu já fiz isso. Eu gravando um vídeo. Olha aí. Levando uma carga da represa até a ilha de Drummond lá do outro lado. E eu levei, quando eu cheguei lá para entregar, eu gravando o vídeo. Eu estava com a carga errada. E eu tive que gravar novamente. Eu já fiz essa besteira já. Mas vamos lá. Eu acho que são cinco marcações que eu tenho aqui para frente que eu fiz. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Eu fui contando para ver, para eu saber se eu estou perto ou longe, né? De chegar. Ali na frente está a primeira recém. Deixa eu ligar o AWD aqui para ver se dá uma acelerada, porque o vídeo já está ficando longo até demais já, tá? Acho que já passou de uma meia hora de vídeo juntando aí todas as partes. Já está ficando um pouco longo, né? Olha lá, caminhão. Vem que não tinha muito o que fazer, né? Isso aqui eu cortei um bom pedaço lá do Rio Negro lá. Senão eu já estaria aí com quase 50 minutos de vídeo. Foi a primeira marcação. Só que eu botei uma bem longe da outra, né? São cinco. Mas elas estão distantes umas das outras e está bem lento aqui para a gente estar passando. Vamos ver se ali na frente está uma melhorada. Se for lento dessa maneira até lá... Está louco, né? Tem que puxar aqui um pouco para o lado para passar. Um pedaço aqui de caminhão aí no meio do caminho, ó. Bora. Nossa, aí. Show de bola. Quase 160 litros de combustível. Já gastei 80 litros de combustível já, né? Vocês veem como é que eu tinha que abastecer mesmo, né? A gente estava com uns 90 e pouco. Então já estaria acabando o combustível. Ainda estamos longe, né? Vamos acelera. Deixa eu desligar o AWD um pouco. Daqui a pouco eu não vou ter nem combustível para voltar até a loja de implementos. Além que o caminhão vazio é um pouquinho mais fácil, né? Vamos tentar poupar o combustível agora até lá. Agora ele deu uma embalada. Já peguei a segunda marcação ali. Agora já vamos pegar a terceira. Acho que está próximo agora, tá? Vou só passar aqui por baixo ali que se eu passar por cima vai inclinar a carga. A terceira marcação já foi. A quarta está bem lá na frente. A toleira de novo. Deu uma embalada, mas agora já deu aquela morrida novamente, né? Vamos ver se eu pego aqui a área... Que não está com tanta lama assim pelo canto, ó. A gente tenta ir buscando essas áreas que não tem muita lama aí para a gente estar passando, né? Bora! Acelera caminhão. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ah, tem que sobrar uns 120, 110 litros de combustível para eu conseguir voltar até a loja de implemento. Ainda estou cuidando disso, né? Isso aqui é a quarta marcação, né? Eu falei. Pegou três, pegar a quarta. Depois só tem mais um, eu acho. Vamos acelerar, puxar no guincho aqui para ver se ajuda a acelerar, né? É a quarta. Aqui a quinta está lá quase chegando no local já, né? Começando a anoitecer. Deixa eu aproveitar aqui e vim aqui rapidinho. E eu me esqueci de uma coisa, né? Eu não tirei o print num lugar legal para estar usando de miniatura de vídeo. Tirar aqui rapidinho. Posso ficar parado muito tempo aqui que eu estou gastando combustível parado aí à toa, né? Vamos caminhão. Acelera um pouquinho, acelera um pouquinho para a gente chegar logo que eu estou louco para terminar logo. Essa é a entrega, né? Foi demorada demais para eu estar perdendo a carga aqui agora. E ter que ou vir até aqui resgatar a carga ou começar do começo tudo. Aí ninguém merece se tiver começar lá no começo tudo novamente, né? E agora é a reta aqui na frente. Acho que a gente está chegando, hein? Talvez não pare o atoleiro, acho que pelo atoleiro aqui, acho que talvez tenha sido o pior lugar para eu ter escolhido vir, tá? Se eu acho que estivesse lá pela serraria, era menos atoleiro. Seria mais fácil para a gente estar chegando, mas agora já foi, né? Agora a gente já está aqui, já estamos quase chegando, já, ó. É ali na frente já os troncos. Só cuida aí na chegadinha. Vamos fazer besteira agora, né? Ó, ó. Cinco marcação mesmo que eu tinha feito, né? Essa aqui é a quinta e os troncos é ali na frente, né? Com 119 litros de combustível, acho que isso aí vai dar para eu estar voltando sim, né? Vamos acelerar. Beleza. Chegando. Show de bola, hein? Mais uma etapa desse contrato concluído e torcer aí que seja o fim, né? Mas eu estou achando que não. Vamos parar aqui rapidinho. Aí, show de bola. Deixa eu desligar o motor. Gerenciamento de carga, né? Aí o combustível, os consumíveis e o bloco de concreto. Etapa concluída. Foi mais uma etapa só, hein? Tá louco, hein? Agora a gente tem ali, ó. Super encomenda, né? Casa antiga, tá? Peças de reposição. Veiculares. E combustível, tá? Isso a gente pode estar fazendo com um caminhãozinho, com um fletster. E está indo entregar lá. Vigas de metal e laje de concreto. Eu acho que ali no Rio Negro mesmo a gente pega, tá? E vai estar entregando lá na ilha de Drummond, no porto. Eu acho que isso a gente faz num vídeo só. Essas duas etapas. Mesmo que o vídeo fique longo, tá, pessoal? Aí eu acho que aí a gente encerra isso aí, né? A gente pode estar fazendo com o fletster ou com esse caminhão aqui. Como ele é mais rápido, talvez eu possa até estar fazendo com ele. Eu boto ali, troco isso aqui, né? Boto a plataforma atrás. Mas a gente faz com ele, que ele é mais rápido do que o fletster, tá? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou! Fooooooou!